O povo brasileiro está em curso no Brasil um golpe. E deste golpe faz parte também não permitir que nada seja apurado no nosso país em relação ao senador Aécio Neves e o PSDB. Assim, Alckmin, Beto Richa, nenhum deles tem apuração nenhuma. Em Minas Gerais, Aécio Neves está encralacrado com Furnas e com o chamado Mensalão Tucano. Em ambos os casos, existe denúncia no STF. Finalmente conseguimos fazer com que o doutor Janot entregasse essa denúncia e ao invés de abrir o procedimento, o STF fez um sorteio e esse sorteio caiu nas mãos de Gilmar Mendes. Todo mundo já sabe que Gilmar protege a Aécio e que odeia o PT e as esquerdas de maneira geral. Em nome do movimento social, da Frente Brasil Popular, do MST, do MAB, da CUT e de todas as pessoas deste país que querem de fato que a corrupção seja estancada, eu estou entrando agora junto ao doutor Janot com uma solicitação de suspeição de Gilmar Mendes. Ele não pode julgar a Aécio. O julgamento dele será absolvição independente de qualquer denúncia ou de qualquer prova que a gente leve até ele. E as provas são muitas. Espero que o doutor Janot leve em consideração e efetive a suspeição de Gilmar Mendes. E as provas são muitas. Obrigado.